Uma saudação a você, irmã e irmão que nos assiste. Eu sou Mariana Venanço e partilho hoje algumas reflexões sobre a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa. As leituras reservadas para esse domingo têm a sua centralidade no testemunho a respeito de Jesus. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos o anúncio de Pedro à multidão a respeito de Jesus. O Evangelho é a conhecida narrativa do caminho de Maús que fazem Jesus e os discípulos tristes. A memória de Lucas é também um registro da centralidade desse anúncio pascal na missão das primeiras comunidades, que naturalmente deram ênfase no ensinamento a respeito de Jesus aos momentos decisivos do mistério da sua encarnação, sua paixão, morte e principalmente ressurreição. Não é estranho que os Evangelhos tenham dedicado maiores narrativas a esse momento da vida de Jesus, que passando pela morte, ressurgiu e assim sustentou a fé das primeiras comunidades, desde o seu encontro até o aprofundamento de uma reflexão sobre o significado da presença de Jesus e da salvação que ele oferece em si mesmo, que tem todo o seu fundamento sobre a ressurreição. Nós somos a comunidade daqueles que anunciam o Cristo morto e ressuscitado, que anunciam a integralidade de sua vida. E por isso nós vemos as nossas comunidades naquelas do Novo Testamento, que ouviram o testemunho de Pedro e também de tantos discípulos anônimos e mais tarde o testemunho dos Evangelhos, comunidades que se encantaram por esse primeiro anúncio e decidiram dar continuidade a essa bela missão. É a mística desse mesmo anúncio que hoje deve chamar nossa atenção. É dia de lembrar aqueles que nas nossas comunidades se dedicam à missão do anúncio, mas é dia de recordar também que todos nós, tendo feito o encontro com Jesus, temos parte nessa mesma missão. Em Emaús, é o próprio Jesus quem se coloca a caminho junto com aqueles dois discípulos que no início estavam tristes e desanimados. É essa mesma a situação dos dois, eles estão sem ânimo, sem um espírito segundo o qual caminhar. Durante a conversa, Jesus os faz olhar para o conjunto da Escritura e os faz ver com novos olhos tudo aquilo que eles, como discípulos de Jesus, com certeza já haviam ouvido muitas vezes. É uma nova forma de compreender anúncios antigos, porque é o próprio Jesus quem lhes abre os olhos e a inteligência. E aqui está o primeiro passo para nós que somos anunciadoras e anunciadores. É Jesus quem deve primeiro anunciar em nosso ministério. E como nós fazemos isso? Quando a partir dele é que nós assumimos essa missão do anúncio. É ele mesmo a sabedoria a partir da qual o Antigo Testamento se abre a nós, não como material de exegese, mas como primeira forma, como Deus falou conosco, humanidade. E aí quando nós lemos a partir dele a Escritura, e quando em atenção à palavra dele nós anunciamos a Escritura, aí sim o nosso anúncio se revelará a voz dele que sempre de novo volta a falar com aqueles que o buscam. Se é Jesus sempre vivo, será sempre novo o anúncio que vem dele. Por aí começa então a busca por uma vida nova, por esses mistérios que também se descobrem a partir da escuta da Escritura e que tem o seu fundamento no amor de Cristo, conforme o ensinamento da carta de Pedro que ouvimos na segunda leitura. Após o caminho de vários quilômetros, ao chegarem ao povoado, aqueles discípulos de Emmaus convidam Jesus a ficar com eles. Eles ainda não reconhecem Jesus, então sem saber eles levam Jesus para dentro do seu próprio povoado. Na Eucaristia celebrada, mais tarde, eles finalmente reconhecem Jesus e então compreendem o caminho que eles fizeram. Mas é a imagem de uma iniciação cristã verdadeira e eficaz essa segunda etapa, esse segundo passo que nós precisamos compreender em nossa missão. Aquele que pelo caminho se encontra com Jesus e sente o seu coração arder, anseia por uma companhia dele que se faça cotidiana e assim o convida para a vida. Mas a abertura para que Jesus esteja presente em minha vida cotidiana necessariamente o traz para a vida da minha comunidade, do meu entorno, do meu povoado, do meu trabalho, das pessoas que convivem comigo. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus recebem sua presença só porque eu decidi convidá-lo a viver comigo. Não devemos negligenciar este encontro que se faz missão. Quando nós deixamos que a nossa vida se transforme pelo encontro que fizemos com Jesus, aí necessariamente é ele a transformar o nosso entorno também. Com os nossos esforços, nós podemos ajudar que esse anúncio transcenda a nossa própria vida a começar por não ocultar só para nós a graça e o dom que recebemos nesse encontro verdadeiro. O terceiro passo será entender que na Eucaristia nós reconhecemos o Senhor verdadeiramente. Nós acabamos de celebrar a Semana Santa, tempo intenso de celebrações, de reuniões, de encontros, e agora nós celebramos esse tempo de significativa alegria e esperança que é o tempo pascal. Que alegria quando nós fazemos essas experiências em comunidades verdadeiras que nos ajudam a cada celebração encontrar e entender o mistério de Cristo, nos sentirmos participantes desse mistério. Aí a celebração da Eucaristia e as nossas demais celebrações comunitárias deixam de ser para nós um ritual vazio e se tornam experiências verdadeiras que nós fazemos junto com aqueles que nos são irmãos e que nos ajudam a encontrar o nosso primeiro irmão. Nessa celebração verdadeira, o nosso coração arde, a Escritura se abre à nossa inteligência e o Espírito nos anima a uma nova missão. Dessa nova missão, a alegria e o entusiasmo serão os primeiros sinais, o rosto visível de alguém que finalmente entendeu, encontrou o Cristo, o ressuscitado. É com Jesus então, encontrando-o verdadeiramente, que viveremos com plenitude um anúncio do Salmo 15, junto de vós, felicidade sem limites. Eu desejo a você a alegria dessa felicidade sem limites. Desejo que como os discípulos a caminho de Emmaus, aqueles que se sentem desanimados e desencontrados, tenham a serenidade de buscá-lo, a disposição para ouvir Jesus de novo, nós devemos ouvi-lo sempre. É só quando o conseguimos ouvir de verdade, que um caminho na direção da alegria se faz possível. Que o Espírito então nos confirme nesse propósito e uma boa celebração a você.